Shingeki no Kyojin ainda não acabou, e a galera tá super ansiosa pra saber quando vai lançar a parte 3 dessa quarta temporada do anime. Sabemos que ela vai chegar em 2023, e tá na cara que tudo é uma questão de estratégia de marketing e tempo pro Estúdio Mapa entregar a melhor qualidade. E nesse vídeo, vamos conferir quando vai chegar a parte 3 da quarta temporada do anime. Fala galera, beleza? O último episódio de Shingeki no Kyojin foi o episódio 87, intitulado O Alvorecer da Humanidade, que faz uma recapitulada e uma complementada em eventos importantes que aconteceram com personagens até eles chegarem no momento atual. No mangá, o arco O Alvorecer da Humanidade é concluído no capítulo 139, no volume 34. Então, possivelmente, teremos 9 capítulos para a conclusão da vida de Eren, Mikasa e Armin. A última temporada foi lançada em 2021, a seguinte em 2022, e a terceira e a última será lançada em 2023. O autor da obra, o Izayama, tem uma espécie de superstição com números, especialmente com o número 139. Pra vocês terem uma ideia, todo mangá era lançado todo dia 9. O número 139 está presente em muitas referências na obra. Os portadores de Titã morrem com 13 anos. O Eren, quando apareceu pela primeira vez, ele tinha 9 anos. Essa referência se repetiu no mangá, que conta com 139 capítulos. Como você pode perceber, pro Izayama é muito importante que termine em 2023. Não só pra manter a qualidade do anime, como também por conta do número 3 presente no próximo ano. É uma numerologia muito importante pro autor. Levando em conta essa superstição do Izayama, podemos até decifrar quantos episódios vão ser lançados na nova temporada. É claro que terá 9 ou 13 episódios. O estúdio Mapa ganhou um ano inteiro para produzir essa última temporada, mantendo uma excelente qualidade, o que não é nada fácil. Eu sei que a galera tá super ansiosa pro lançamento dessa última temporada. Mas, se a gente parar pra pensar, vai passar rápido. Agora, sobre quando vai lançar a parte final de Shingeki no Kyojin, o estúdio Mapa e o autor ainda não deu uma data de lançamento oficial. Mas, levando em conta a numerologia do Izayama, se eu fosse chutar, eu diria que vai sair em setembro de 2023. Que é o mês 9, né? Mas, eu espero de coração que chegue muito antes que isso. Agora, eu quero saber a sua opinião. Quando você acha que vai lançar a parte 3 dessa última temporada de Shingeki no Kyojin? Coloca aqui embaixo o seu palpite no campo dos comentários. Se você acertar, eu vou fazer um próximo vídeo e eu vou te mencionar. Muito obrigado de coração por mais esse vídeo. Eu vou tá deixando aqui na tela final mais dois vídeos que eu tenho certeza que você ainda não viu. Até o próximo vídeo. Fui!